Item 10, processo 48.500, 31.55, 2010 e 73. Requerimento de medida cautelar interposto pela Aratuá, Central de Aratura Eólica, S.A., por meio do qual solicitou a suspensão das obrigações decorrentes dos contratos de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado e dos aportes mensais de garantia financeira junto à CCE. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Trata-se de solicitação de medida cautelar formulada pela Aratuá, Central de Aratura Eólica, S.A., para suspensão imediata das obrigações decorrentes dos CCARs, inclusive sem limitação dos aportes mensais de garantia financeira junto à CCE, até que a ANEL se pronuncie acerca do pedido de alteração das características técnicas e de localização da EOL Aratuá 3. A requerente-se agrou-se vencedora do leilão de fontes alternativas 07-2010, tendo sido autorizado pelo MME, mediante portaria 5154-2011, a estabelecer-se como produtor independente de energia no município de Caixara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2013. Em decorrência da exclusão da Companhia de Electricidade do Amapá, S.A. como compradora desse leilão, foram firmados aditivos contratuais entre a EOL Aratuá 3 e as compradoras do sertão, ficando nisso o período de suprimento postergado para 1º de março de 2014. A requerente informou que, em 12 de abril de 2012, requeriu a ANEL a alteração de características técnicas do empreendimento, contemplando, dentre outras coisas, a alteração de sua localização do Estado do Rio Grande do Norte para o Estado do Maranhão. Em 2 de agosto de 2012, foi emitida a portaria 454, que alterou a portaria 1514, de 2 de setembro de 2011, definindo que as alterações técnicas de empreendimentos, cujos projetos tenham sido habilitados tecnicamente pela EEP e que venderam energia em leilões de energia nova, teriam os processos instruídos pela ANEL após a manifestação prévia do MME. Em 9 de janeiro de 2013, a SCG emitiu nota técnica 08-2013, oportunidade em que a área informou que as alegações apresentadas para justificar a inviabilidade da implantação da EOL Aratuá 3 no local original não seria excludente de responsabilidade do empreendedor. Porém, considerando o prazo para implantação que ainda havia à época e o argumento de que a alteração de localização poderia viabilizar o empreendimento, a SCG manifestou-se favoravelmente à mudança da usina do Rio Grande do Norte para o Maranhão. Ainda em suas análises, a SCG destacou que a decisão da mudança do local de instalação corria por sua conta e risco e não poderia ser utilizada para motivar eventuais atrasos decorrentes dessa decisão. Nessa mesma data, o processo foi encaminhado para o MME para a manifestação nos termos da portaria 454, de 2012. Ao analisar a solicitação de alteração das características técnicas, o MME manifestou-se por meio do Departamento de Outorgue, Concessões, Permissões e Autorizações, emitindo o parecer favorável à possibilidade de mudança do local de instalação do parque, desde que não houvesse perda energética e atendesse ao competente licenciamento ambiental. Por sua vez, o Departamento de Planejamento Energético do MME, durante a análise do pleito, encaminhou, em 6 de março de 2013, o processo para a manifestação da EP, referente às alterações solicitadas e os impactos da garantia física. Ainda durante a análise da solicitação do local do parque, a requerente solicitou, em 22 de maio de 2013, nova alteração de características técnicas, alterando não somente o local, mas também o número de aerogeradores e potência instalada, sendo necessária nova instrução do processo pela ANEI-MME. Em 9 de agosto de 2013, após interações entre a EP e a Aratuá, o processo foi devolvido ao DPME pela EP. Nessa ocasião, a EP informou que a análise do processo foi suspensa, uma vez que o projeto foi reformulado pela empresa e teria que ser reanalisado pela ANEI-MME. Em 15 de agosto, o Ministério da Energia, por meio de um Departamento de Planejamento Energético, devolveu o processo para a nova análise da ANEI-MME. Em 22 de abril de 2014, por meio da carta BIOJU de 4 de 14, de 3304, a requerente solicitou efeito suspensivo das obrigações decorrentes do CCR, inclusive sem limitação dos aportes mensais de garantia financeira junto à CCR, até que a ANEI-MME se pronuncie acerca do período de alteração das características técnicas e localização da usina Aratuá 3. O diretor-geral da ANEI-MME, por meio do despacho 1480, de 13 de maio de 2014, declarou-se incompetente para a análise do pedido e encaminhou o requerimento de providências cautelares à apreciação do colageado. Em 26 de maio de 2014, o processo foi amedistribuído ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido cautelar, que não foi examinado pela Procuradoria, mas a Procuradoria tem se manifestado pelo cabimento desse tipo de medida, desde que demonstrado e constatado no juízo da diretoria, a presença dos seus requisitos legais, art. 61 da Lei nº 9784, de presença de fungos boniúres e perículos em mora, que devem, portanto, ser examinados pela diretoria nesse momento. É salto que o pedido da requerente já se encontra abarcado pela decisão da Justiça Federal na primeira instância, Secção Judiciária do Maranhão, da 6ª Vara Civil, em caráter liminar, que é decidível em 23 de abril de 2014, pela suspensão do aporte de garantia financeira, no valor de R$ 6 milhões. E, em 7 de maio de 2014, em extensão, a tutela liminar, concedida inicialmente, também decidiu pela suspensão da cobrança dos valores de liquidação financeira do mercado de curto prazo, de energia elétrica, referente ao mês de março de 2014, no montante de R$ 6 milhões. Essa decisão judicial estabeleceu que ficassem suspensas, até o término das análises pela ANEL, dos pedidos de alteração das características de Cateca, no processo 48.500.000.3155.2010, dígito 73, quanto da alteração do cronograma, cujo processo é o 48.500.000.7177.2013, dígito 75. Segundo informações da SCG, a instrução encontra-se em curso, aguardando a apresentação de documentos a ser encaminhado pela interessada. Assim, verifico que, no presente caso, que o objeto do pedido da requerente, qual seja a suspensão das obrigações decorrentes do CCR, inclusive, sem limitação, dos aportes mensais de garantia financeira do CCR, até que a ANEL se pronuncie acerca do PD de alteração de característica técnica e de localização da EOLI, encontra-se atendida por força da decisão judicial em caráter liminar, constante do processo judicial 28.875, dígito 90.2014.4.01.3.3.700. Destaco, ainda, que o artigo 43 da Nova Organização da ANEL, 001, aprovado em resolução 273, estabelece que, no caso de 43, o recurso não será conhecido quando interposto. No caso de perda de objeto, no caso do grifo nosso. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.003155.2010, dígito 73, voto por não conhecer o medida de vida cautelar, interposto pela Aratuá Central Geradora S.A., formulado em favor da EOL Aratuá III, em face da perda de objeto do pedido. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o ator decidiu por não conhecer do pedido de medida cautelar interposta pela Aratuá Central Geradora EOLIC S.A., formulada em favor da mesma, Aratuá III, em face da perda de objeto do pedido. Próximo item. E aí E aí E aí E aí e aí